O início do projeto de revitalização da Lagoa Santa em Governador Valadares completa um ano nessa quarta-feira. A data que poderia ser motivo de comemoração é marcada pela insatisfação dos moradores, porque, segundo eles, a obra está parada. Nossa equipe foi até o local, né? Conversou com o povo, claro, o maior interessado, né? E a reportagem está aqui. Pode balançar. O que era para destacar a beleza de um bairro com a arborização e o verde da natureza? Tem deixado os moradores insatisfeitos e em busca de respostas das autoridades. A população explica que a revitalização da Lagoa Santa em Governador Valadares está parada. A Associação dos Moradores fez até um protesto. Placas foram espalhadas pela localidade, cobrando ação do poder público. A obra começou no dia 17 de abril de 2023. E desde outubro do mesmo ano, não teve continuidade, segundo a população. Tínhamos essa previsão de termo, no máximo cinco a seis meses, mas já está completando um ano que iniciou a obra e ainda não finalizou. Temos aí um deck inacabado, sem guarda-corpo, sem a parte de revitalização, a ciclofaixa que o ciclista está passeando, a questão do gramado, da iluminação. Inclusive, à noite tem um perigo aí, porque fica muito escuro. Então, tem certos horários aí que vêm muitas pessoas até aparentemente utilizando drogas, alguma coisa assim desse tipo. Com mato alto e sujeira, imagens como essa dão a impressão de abandono. A revitalização, sem conclusão, tem submetido a população ao perigo, principalmente as crianças, que podem querer acessar o deck sem o guarda-corpo. Essa moradora comenta que espera que a lagoa volte a ser mais bonita e segura. Temos o deck, né, que foi proposto para a gente poder ir até o meio da lagoa. E até então não tem guarda-corpo, a gente não tem a possibilidade de ir lá. E as crianças ficam na expectativa de ir e não tem condições, porque, como vocês puderam ver ali, é muito perigoso cair até lá no meio da lagoa. Então, está impossibilitado de usufruir do que foi feito, né? No site da Prefeitura, um texto foi divulgado na época, onde a administração municipal descreve que, para a obra, estavam previstos a manutenção e o novo plantio de árvores nativas. A construção de um deck no meio da lagoa, com ponte de acesso e guarda-corpo, bem como uma ciclovia e a revitalização da sinalização. Diversas foram as promessas de revitalização da lagoa. A placa da execução está ali, mas não detalha o fim da obra. Agora, segundo os moradores, o único trabalho realizado foi o desassoreamento da lagoa. E o deck, que está assim? Começou com muito empenho, o desassoreamento da lagoa, para melhorar mais, talvez, a quantidade de água e tal. Mas, de repente, fizeram a passarela aqui, do deck, né? Só até não concluíram, quer dizer, ela está colocando em risco a população, as crianças. Porque, às vezes, aqui circulam muitas pessoas caminhando, né? À tarde, pela manhã. E isso é muito perigoso. Uma das promessas, a ciclovia, seria útil para este morador. Ele destaca que a revitalização devia ser uma oportunidade de lazer, com mais segurança para todos os moradores. Ciclovia, para você andar tanto sozinho quanto em família, ou mesmo ter filhos pequenos, gostaria de vir aqui, se tivesse uma ciclovia, para andar com eles, mas não tem, né? O que a gente vê aqui é amandono, lixo, por todos os lados, até animal morto aqui na lagoa. Então, é muito triste para a gente, é muito triste para a população de Valadares, que merece muito mais. Então, a gente tem cobrado isso do poder público, porque a gente paga os impostos e a gente merece isso. É um abraço para a turma lá. Eu recebi muitas mensagens aqui no Instagram, né? Participei do primeiro abraço que foi feito na lagoa. Meu amigo Xavier me convidou, né? É, nós estamos juntos nessa jornada aí. Tem aqui a nota do poder público sobre a situação mostrada na reportagem? A Prefeitura encaminhou uma nota aqui para a produção da TV Leste, a gente vai ler para você que está acompanhando aí, especialmente para a turma que mora no entorno aí da lagoa. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, responsável pela obra, informa que a retomada das obras de revitalização da Lagoa Santa acontecerá nas próximas semanas, para a conclusão em 30 dias após essa retomada. Ou seja, se for retomada agora no final de abril, final de maio está pronto. Se for retomada no início de maio, início de junho está pronto. Foi o que eu entendi da nota. Você entendeu assim também, meu diretor? 30 dias, né? Então, vamos aguardar aí. É, duas coisas, né? A gente vai continuar cobrando isso aqui. Eu lembro que a gente fez uma reportagem aqui. Aliás, foram duas ou três reportagens que fizemos aí. E além dessa, né? Do abraço na lagoa, reportagem cobrando, nós fizemos duas ou três aqui. Mas tem um detalhe importante também, que a gente precisa pedir às pessoas, especialmente quem usa aquele espaço ali, né? O expediente para fazer caminhada, corrida, que é um lugar maravilhoso. Ali, ó. Ali para passear, né? Andar com o cachorro, com o animal, dar uma volta, fazer o cooper, o exercício. A gente tem que pedir para não ficar jogando garrafa, não ficar jogando nada ali, né? Isso aí, ó. É, aí já não é o poder público, né? Aí é a nossa consciência mesmo de cuidar do meio ambiente. Mas está feita a cobrança aí em favor dos moradores e usuários desse espaço lindo que é essa lagoa ali. E como bem disse na nota, assim que começar com 30 dias, está pronto. Aí, tem até faixa lá, ó, cobrando. Está dada a resposta aí. Tamo junto. Obrigado, viu, produção? Obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau.